Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre rodas, mais especificamente em rodas de patins online, que é o que eu tenho mais conhecimento, que é o que eu venho patinando aí há mais de 10 anos. Então esse é um assunto que eu sei que vocês têm muita dúvida, vocês me mandam muita mensagem no direct perguntando qual é a rodinha melhor, qual rodinha eu compro. E aí eu queria muito que tivesse uma fórmula mágica que eu dissesse ó, compro essa que vai dar certo. Mas eu prefiro explicar pra vocês as diferenças entre as rodinhas pra você escolher a melhor que vai ser pra sua modalidade ou pra seu estilo de patinação. Tem vários poréns, tem várias coisas que dependem pra você escolher a sua rodinha. Depende do piso, depende do que você vai fazer. Então eu vou explicar, você entendendo sobre o assunto, eu acho muito mais fácil de você conseguir escolher. Então vamos lá, eu vou usar um exemplo aqui, é uma roda da Luminous, é a Pérola Negra, é uma das que eu uso hoje em dia, eu acho ela muito linda, ela tem glitter. Aqui vem escrito o nome da marca e a logo da marca, e aí do lado sempre tem a milimetragem da roda, que quer dizer que é o tamanho dela. E do outro lado vem esse aqui, 85A. Isso quer dizer que a minha roda é 85A de dureza. A dureza da sua rodinha é uma das coisas mais importantes que você tem que observar. Ela vai influenciar demais na aderência ao piso, na velocidade que você pega, na durabilidade das rodinhas e na absorção do impacto. Essa escala aqui, normalmente vai de 74 a 97 nas rodinhas inline. E 97 é o mais duro que ela pode chegar, e 74 é o mais macio. Eu nunca recomendo você ficar nos extremos, tipo uma rodinha 97 e uma rodinha 74. A 74 é mais macia, então quer dizer que ela vai desgastar mais rápido, porque ela é macia. Se você vai andar numa quadra, tudo bem. Eu não escolheria uma roda tão macia, eu escolheria macia, mas tão tanto, né? Se você vai andar numa quadra, ela vai aderir bem ao piso, ela vai durar bem, né? Mas se você pega uma rodinha super macia e vai pro asfalto, tem até perigo dela se desfarelar, sabe? Porque ela é muito macia, ela não foi feita pra aquele piso. Mas em compensação, você reduz muito o seu impacto. Então se você passa num buraco com a roda macia, você mal sente o buraco, porque ela absorve esse impacto. Mas ao mesmo tempo, ela se esfarela toda, né? Então você tem que escolher se você quer durabilidade com a roda mais dura, ou se você quer que ela absorva o impacto com a roda mais leve. Vai ficar aí a seu critério. E a roda mais macia, ela tem muita aderência ao piso. Então se você usa uma roda muito dura, e às vezes você não consegue nem frear. Então por isso que eu não recomendo você ficar nos extremos. Ah, mas eu vou usar uma roda muito dura pra ela durar mais. Ela vai ter uma durabilidade maior, porque ela é dura, né? Então ela não vai esfarelar fácil. Mas aí se você vai fazer uma curva muito fechada, ela não tem aderência ao piso. Então é muito arriscado usar uma roda muito dura na rua, por exemplo. E a roda dura, ela também dá velocidade. Então muita gente usa ela pra fazer circuito. Só que aí se o seu circuito tiver muita curva, ela não vai ter aderência ao chão. Então isso aí vai depender pra você escolher a sua roda, né? Você tem que saber o que é que você vai fazer com ela. Então eu sempre escolho o meio termo. A minha eu faço 85A pra tudo, que ela não é nem tão dura, nem tão macia. Agora abrindo um parêntese aqui, porque eu já comprei muita roda que falava ser 90A, que falava ser 94A. E na verdade ela não era. Eu comprei rodas, tipo, na China, em sites aleatórios, assim, que você não sabe a procedência da roda. E aí não tem como você saber se a sua rodinha realmente é 85A, se você compra num lugar assim. Então você só vai saber quando você testar e ela começar a esfarelar. Que foi o que aconteceu várias vezes. Eu comprei 90A, 94A, pensando que ela ia durar quando eu andava no asfalto, assim, eu treinava no asfalto, então eu gastava um jogo de rodinha a cada 3 meses e rodinha é muito caro, né? Então não tem condição de estar comprando sempre. Eu escolhi patinar com a bem dura. Aí eu comprei na China, né, que é mais barato. E a rodinha não era o que eles diziam que era. Então às vezes o número tá aqui e não é. Porque eles podem falsificar, né? Então existe rodinha falsa também. E aí não tem como você saber olhando a foto ou olhando coisa. É melhor comprar de uma loja confiável pra não acontecer isso com vocês. Às vezes o barato sai caro, né? Fechar esse parêntese aí, que às vezes a dureza tá aqui, mas realmente não é. Às vezes você compra uma roda 90A achando que tá arrasando, gosta dela, mas na verdade você não tá usando 90A, né? Então fica de olho onde é que vocês compram os equipamentos de vocês. Então vamos resumir pra vocês. Quanto maior o número, mais dura ela é. Mais resistente ela vai ser, mais velocidade ela vai pegar, menos aderência ela vai ter ao piso, mas ela tem menos absorção de impacto. Então você vai sentir todos os buracos na rua, você vai sentir tudo, vai passar por cima assim, você vai ficar... Meu Deus do céu! Quanto mais macia ela é, mais absorção de impacto, mais menos durabilidade. Então ela vai absorver bem as pedrinhas, vai absorver bem os buracos, mas ela não vai durar tanto. Ela é perfeita pra piso liso e tal, então quanto maior o piso que você anda, mais macia. Quanto pior o piso que você anda, mais dura, mas tem que levar em consideração tudo isso. Sempre é bom o meio termo. E quanto mais macia, menos velocidade também. Porque ela tem mais aderência ao piso, ela vai pegar menos velocidade. Outra coisa que faz diferença é o peso que ela aguenta. Então a roda mais macia não aguenta tanto peso assim, e uma roda mais dura já aguenta mais. Então dependendo do que você for fazer, do impacto que você vai colocar sobre a roda, opte por uma um pouco mais dura, que ela vai aguentar mais peso. E outra coisa que faz muita diferença nas rodinhas do inline, é o tamanho dela. Quanto maior a roda, mais velocidade ela vai pegar, e mais estabilidade ela vai ter. Quanto menor, menos estabilidade, e menos velocidade ela vai pegar. Isso faz muita diferença. Parece que não, mas assim, quando eu uso meu patins com a roda grande, eu sinto muito mais estável, eu sinto que ele pega a velocidade sem eu nem fazer esforço. Então se você quer andar na rua, se você quer, sei lá, apostar a corrida, fazer circuito, fazer alguma coisa que vai exigir de você usar muita força ou deslocamento grande, eu recomendo uma roda maior, porque ela vai dar muito mais velocidade com muito menos esforço. Porque ela só vai, se dá um empurrãozinho ela vai. A diferença é realmente surreal. E pra você saber o tamanho que você usa, normalmente vem escrito na base, do seu patins. E vai depender muito do tamanho do seu pé também. Eu uso 76, porque meu pé é pequenininho. Daria pra eu colocar até 72. Se eu quisesse roquear com 76 e 72, normalmente a gente roqueia o patins com 4 milímetros. Eu posso fazer outro vídeo só explicando o que é patins roqueado e tal. Eu já expliquei várias vezes aqui no canal. Mas é quando a roda do meio é maior do que as rodas da ponta. Então você coloca, por exemplo, eu colocaria 76 no meio e 72 na ponta, e aí ficaria um patins roqueado. O meu já vem roqueado de fábrica. Ele na base eu uso toda 76 e ele fica roqueado porque a base faz essa diferença de 4 milímetros. E aí eu não preciso trocar a rodinha e colocar uma menor, porque ele já vem assim, já que o meu é próprio pra slalom. Mas aí eu posso fazer um vídeo só explicando os tipos de patins roqueado, como é que roqueia e etc. Eu faço outro vídeo sobre isso. Então é isso sobre o tamanho da rodinha. Essa é a diferença que ela faz. Por isso que a galera agora tá fazendo as novas bases pra slalom, que a roda do meio é menor e a roda da ponta é maior. Inclusive eu fiz o meu unboxing do Sofia, tem aqui no canal e eu mostro essa tecnologia nova porque a roda maior ela dá mais estabilidade. Então você colocando uma roda maior na ponta, ela vai dar estabilidade nas manobras de ponta, que a gente usa muito pra fazer manobras e pra ficar de uma rodinha só. E aí quanto maior a roda, mais estabilidade a gente tem e mais velocidade. Então é muito legal essa base. Eu só troquei e botei uma normal agora porque ela tava muito grande pro meu pé. E aí eu não consegui me adaptar e eu espero que chegue uma menor, mas não tem no Brasil uma que seja menorzinha assim pra caber no meu pé. Meu pé é muito pequeno. Então por isso que eu não tô usando mais ela. Mas ela é muito boa porque a roda maior dá muito mais estabilidade. Agora uma coisa que eu tinha muita curiosidade que era porque a roda tem esse cubo aqui. Eu peguei uma que tem um cubo vazado aqui pra vocês verem. Cubo é essa parte de dentro, assim ó. Sem ser o buraquinho. Essa parte é ao redor da roda. O nome disso é cubo. E tem algumas rodas que vêm sem. Tipo essa daqui ó. se eu gastar ela ela iria gastar até o final. Porque ela não tem o cubo. Ela só tem roda. Ela é tudo roda sem cubo. E aí eu ficava me perguntando por que todas as rodas não são assim? Já que roda é caro e aí eu aproveitaria mais tempo de roda. Eu gastava muita roda. Eu treinava slides, slalom, tudo no asfalto, assim, uns 4 anos por dia. Aja roda, né? E aí eu ficava meu Deus, não vale a pena eu tá comprando porque eles tão fazendo isso aí pra roubar meu dinheiro. Botando aí menos roda e mais espaço aí só pra eu ficar pobre. E eu descobri, depois de muito tempo me perguntando isso, que esse cubo é pra resfriar a roda. Então quando você tá andando esses buraquinhos aqui faz com que ela resfrie a roda. E se não tiver isso é muito capaz que ela esquente e gaste muito mais rápido. Porque isso aqui é plástico e o plástico meio que derrete, né? Então se você tá andando num asfalto quente e ela não tem o cubo pra resfriar provavelmente ela talvez até gastaria mais rápido porque ela vai esquentar e não vai resfriar e aí vai gastar rápido. Então pode ver que nos patins que é de velocidade ele tem um cubo gigante assim. Nos patins de Urban no meu por exemplo o cubo da roda gigante pra ela resfriar mais. Porque dava pra fazer uma roda inteira sem o cubo. Só que aí ela ia gastar muito rápido porque ela ia super aquecer. Não sei se vocês já andaram no calor do Nordeste que eu andava lá não tem condições eu acho que a roda sai derretendo no chão. Então quando tem o cubo ela ajuda a resfriar. As rodas sem cubo são pra fins específicos mas tem em mente que ela pode gastar mais rápido porque ela não vai resfriar. Outra coisa sobre a roda é que sempre que eu tô andando na rua eu uso muito rodinha de LED e as pessoas meu Deus teu patins tem pilha como é que faz pra ligar? Eu recebo muito direct sobre isso perguntando como é que faz pra acender o patins. A minha rodinha de LED então ela tem um ímã no meio na verdade o espaçador dela é um ímã essa parte preta e aí quando encosta nela e quando gira ela gera eletricidade funciona como um dínamo ela não segura a energia mas o ímã que tem na roda e o ímã que tem aqui formam um dínamo e aí ela acende e tem pessoas também que colocam um negocinho a pilha que é tipo um LED uma fita de LED embaixo do patins colado eu nunca coloquei porque eu faço muita manobra e com certeza ia cair no primeiro dia então assim mas fica muito legal eu já vi em várias pistas de patinação a galera que bota um negócio assim um LED embaixo fica muito lindo mas o meu é só a rodinha mesmo ela acende e ela já vem assim e às vezes ela queima e aí quando queima eu não sei resolver eu já tentei aprender a resolver desmontar ela ver como é eu já desmontei e dentro é só um monte de fio de cobre e aí não tem muito segredo mas eu não consegui consertar então se a sua rodinha queimou eu não sei o que fazer se você tem essa dúvida aí eu também tenho se alguém souber como é que ressuscita uma rodinha de LED pode deixar aí nos comentários que vai me ajudar demais eu tenho várias rodinhas de LED queimadas então foi isso galera o vídeo espero que vocês tenham gostado que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre rodas se ficou alguma dúvida ainda comenta aí embaixo que eu vou tentar responder todo mundo me segue no Instagram me segue no TikTok um cheiro no coração de vocês e até o próximo vídeo deixa o like hein se tu tá assistindo meus vídeos não tá deixando o like sei não viu sei não